Fala galerinha, salve salve, eu mesmo André Santana. Galera, eu vim aqui para trazer para vocês aí um conteúdo diferente. Eu vim aqui para trazer nesse vídeo como fazer uma pigmentação na prática aí no aerógrafo, beleza? Fazer uma correção de perfil da melhor maneira possível, tirando todas as dúvidas de vocês aí. Algo que algumas pessoas têm dificuldade, outras pessoas ainda não trabalham com aerógrafo, mas eu creio que depois desse vídeo aqui você vai comprar o seu, que você vai providenciar algo que vai trazer para você retorno, beleza? Algo que vai agregar valor na sua carreira, na sua profissão. Então vamos lá, acompanha esse vídeo aí que vai ser o máximo. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho qual é o aerógrafo que eu uso, beleza? Esse aerógrafo aqui, como vocês podem ver aqui, esse compreensor é um dos compreensores aí que eu recomendo. Não que vocês tenham que comprar dele, mas ele é o melhorzinho que tem, porque ele é forte. Olha para você ver que ele já está ligado. Aqui a pressão dele está no 50, beleza? Quando eu apertar aqui, vou apertar aqui, presta atenção, ele vai diminuir o ar. Quando chegar no 30, ele liga de novo. Aí, ó, quando chegar no 50, ele desliga. Agora eu vou apertar, eu posso segurar direto aqui, ó. Ele vai direto, ó. A vantagem dele é essa. E ele é forte, por isso que eu recomendo vocês comprarem dele. Vocês dão uma olhadinha lá, coloca o kit de aerógrafo, que vocês vão ver esse modelo lá no Mercado Livre. E aí, eu recomendo vocês comprarem ele, beleza? É o melhor que está tendo no mercado. E é top, top, top mesmo, beleza? Tamo junto. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, para estar fazendo aqui a pigmentação do perfil aqui, na frente, só para dar uma acendida, tampar essas falinhas aqui, eu vou estar passando aqui, ó, essa pomadinha, tá vendo? Que é uma pomadinha mais oleosa. Uma pomadinha raso. Ela é mais oleosinha, tá vendo? Vou estar passando ela aqui, ó. Lá na onde que a tinta, se a casa tinta pegar por fora, que sempre pega o vaporzinho, essa pomadinha, ela é mais oleosa, ela não vai deixar agarrar. Quando eu vim com a navalha, ela vai me dar um acabamento perfeito. Então, ó, passar bem aqui, contorna o pezinho todo aqui, ó. Vamos embora fazer, ó. Galera, vou estar usando também a tinta de aerógrafo, ó. Tinta para aerógrafo, aquela que eu usei nos outros vídeos lá, rosa, era tonalizante. Essa aqui é de aerógrafo, beleza? Preta. Não é permanente, beleza? Não é permanente. É só para dar uma maquiada aqui. Então, vamos lá, ó. Vou usar essa aqui, ó. Vou botar para o outro aqui no recipiente aqui, da caneta, ó. Vou abrir aqui. Tenho cuidado, senão ela espirra. É que eu vou abrir aqui, galera. Aí, ó. Abri a tinta. Vou colocar aqui dentro do recipiente aqui, ó. Somente o tanto que eu vou usar. Depois, se sobrar, eu volto aqui para dentro de novo. Porque não tem necessidade de jogar fora. Porque você vai ter usado ela somente no vapor. Vamos lá, ó. Vou pegar um moldezinho aqui, ó. Esse molde aqui, galera. Tá vendo, ó. Nós temos para a vinda também. Esse moldezinho aqui, você vai colocar ele onde você quer aqui, ó. E vai usar ele como, né, uma proteção para não pegar aqui na parte da pele aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Vou testar meu aerógrafo. Igual eu já tinha feito um vídeo aí de como usar o aerógrafo. Se você não viu ainda, esse vídeo está aí. Você vai desapertar aqui. Vai apertar tudo para dentro. A agulha toda para dentro. Vai dar uma esvichada. Não vai sair. Você vai puxar um pouquinho para trás até sair, ó. Vai sair, ó. Ó, tá vendo? Aperta aqui de novo, ó. Aperta de novo. Vamos embora lá, ó. Aqui, ó. Vou estar fazendo... Vou estar marcando bem aqui a lateralzinha aqui. O máximo que eu conseguir marcar aqui, ó. Tá vendo, ó. E vou esvichando a tinta aos poucos, beleza? Vamos lá, ó. Ó. Tá vendo lá como é que já deu aquela linha. Aqui, ó. E é de levinho mesmo. Ó. Vai de longe um pouquinho. Vamos ser perto, ó. Vai fazendo essa correção aí, ó. Tá vendo esse vaporzinho que saiu aqui, ó. Ele que eu vou tirar na navaga. Tá vendo? Por isso que eu passei aquela pomadinha lá. Aqui na lateral, a mesma coisa. Deixa eu só... Deixa eu pôr. Vamos lá. Uma cor aqui. Ó. A mesma coisa. Vou virar aqui. Ó. Pra vocês verem. Por essa parte aqui mesmo, ó. Vou colocar lá. Bem retinho aqui, ó. Ó. Vou dar a esguichada, ó. Tá vendo, galera? Um vaporzinho bem fraquinho. Só pra dar uma contornada em volta do perfil. E aqui eu vou fazer também a mesma coisa. Mais de longe, ó. Jogando lá dentro do cabelo, ó. Tá vendo? Aqui mais de longe ainda, ó. Só pra dar uma acendida aqui no... Pelo cabelo dele ser muito claro. Ó. Deixa eu alinhar aqui. Pelo cabelo dele ser claro, ó. Tá vendo? Isso aqui vai ajudar você a dar uma sombreada. Isso aqui é mais uma maquiagem. Eu tolei. Às vezes o cliente vai dar uma volta aí e tal. Isso aqui vai ajudar a corrigir o perfil. Agora eu vou fazer esse lado aqui com a navalha pra vocês identificarem. Tá? 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 Tá usando a navalha aqui, ó. Pra vocês verem a diferença que é, ó. Quando você passa a pomada e quando você não passa, ó. Tá vendo? Puxando o vapor todinho aqui, ó. Que passou pra fora. A tinta que foi vaporizada, ó. Acompanha aí, galera, ó. Como você pode ver aqui, ó. Tá vendo? Como é que fica bem alinhado. Agora eu vou fazer essa região aqui pra vocês verem como ela sai pra fora e não dá pra perceber. Se eu não tivesse passado a pomada, essa tinta já ia ter secado. Porque ela seca muito rápido. Ela já ia ter secado e ia ter agarrado na pele. Eu não ia conseguir trabalhar dessa forma aqui, ó. Aqui eu já consigo ter, ó. Pra vocês verem, ó. Aqui tá certinho onde que eu fiz o pezinho, ó. Ó. Certinho, ó. Viu, galera, ó. Acabamento bem feito, ó. Essa é a ideia, né. Da pigmentação aí, ó. Essa pigmentação que fala aí com a correção de perfil. Essa é a ideia da correção de perfil. Vou fazer o outro lado pra vocês verem. Tá vendo como é que pigmentou bem aquela parte que tava bem clara, tava dando muita falha? Agora eu vou fazer o outro lado. Galera, ó. O lado de cá já tá pronto. Vou fazer o lado de cá. Eu tenho que passar na vaga até aqui pra cá, ó. É só pra vocês acompanharem aí, ó. Vou vir no mesmo lugar. Parem aí, ó. Ó. Vou dando continuidade aqui, ó. Ó. Tá vendo, galera, ó? Dá só uma acertadinha aqui porque eu deixei sair um pouquinho pra fora. Ó. Joga um pouquinho mais lá dentro na raiz lá, ó. Agora eu vou fazer ele subindo aqui, ó. Igual do outro lado eu fiz, ó. Aqui, ó. Vai ser dessa forma aqui, galera, ó. Vou colocar ele aqui do mesmo jeito. E vou bater mais de longe, ó. Formando uma leve sombrinha. Tá vendo, ó? Agora eu vou pigmentar de longe a parte lateral aqui, ó. Que é essa parte aqui, ó. Acompanha aí pra vocês verem, ó. Galera, ó, tá vendo? Já tampou legal, ó. O que eu queria fazer era isso aqui. Agora eu vou fazer a cor em cima aqui. Com a parte da... A parte da navalha. Então aqui, ó. Vou tirar com a navalha pro lado, né? E em cima do mesmo jeito. Passar a pódio aqui pra vocês verem, ó. Aqui eu vou passar ela pra cima. Mas quando vocês forem fazer isso, tem que tomar cuidado. A navalha sempre leve, ó. Deixando a mão leve. Galera, ó. Fazer o resto da frente aqui. Aqui. Aqui a mesma coisa, ó. Fazer essa região aqui lá dentro, ó. Ó. Sempre alinhando o máximo que você conseguir, ó. Trazer um bom resultado. A ideia aqui, galera, é dar uma maquiada. Olha pra cá, tchau. Olha, ó. A ideia aqui, ó. Tá vendo? É dar uma maquiada e corrigir esse perfil. Vou fazer aqui. Do mesmo jeito, ó. Vou subir. Vou pegar a linha do pezinho aqui, ó. Ó. Sempre respeitando. A margem ali do pezinho que você fez, ó. Do acabamento. Beleza? Ó. Ops. 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 Viu galera ó, que eu vou tirar o vapor assim pra baixo aqui que não precisa, só até ali já é o suficiente ó, bem de levinho, lembrando que a tinta não é permanente, é apenas uma maquiagem ó, apenas uma maquiagem, só tirar esse pedacinho preto aqui, e acertar, só alinhar ele de novo aqui ó, tá vendo ó, essa é a ideia ó, deixa eu dar só mais uma acertada aí que tem que ficar retinho isso aqui. Isso aí galera ó, vocês podem ver aí ó, vou virar aqui pra vocês verem ó. Vem aqui, deixa eu acertar só essa parte aqui. Olha galera, aqui não tem como identificar tão certinho porque eu não tô vendo no espelho, eu tô vendo na câmera, olhando e voltando aqui, olhando, entendeu? Mas aqui deu pra fazer pra vocês entenderem. Queria mostrar pra vocês como, a ideia aqui ó, de deixar dessa forma aqui ó. E outra coisa galera, vou mostrar pra vocês agora, aqui ó, na outra videoaula eu mostrei como pigmentar, tá vendo? Esse desenho, de rosa desse jeito, com tinta permanente e tal, se você não assistiu ainda, vai lá e assista. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, eu vou passar essa pomadinha, a mesma pomadinha azul, que eu passei aquela hora ali ó, aqui, e vou dar só uma sombra aqui por cima, aqui de levinho mesmo, só pra dar um leve acabamento nessa área mesmo. Vamos lá ó, o que eu fiz lá, eu vou fazer aqui, só pra dar um leve acabamento ó. Põe aí ó, deixa eu pegar o efeito aqui da bolinha, que eu vou aproveitar aqui ó. A importância do molde é esse aqui galera, as partes que é curvada, você consegue explorar melhor o molde. Ó, um pouquinho mesmo, não quero nada escuro, é só que o cabelo dele não vai ficar pintado, é só essa pigmentação mesmo. Tampar aquela parte mais, deixa eu mostrar pra vocês mais subento aqui ó, naquela parte lá de cima, tampar ela ali ó, nem que seja um pouquinho, não é muito, mas só pra não ficar com clara. Ficou galera ó, ficou desse jeito aí ó, deixa eu tirar o telefone aqui, eu vou mostrar pra vocês de pé, pra vocês entenderem como ficou isso aí ó. Então vamos lá, essa lateral ficou assim ó, aí vira aqui, pega o desenho aqui atrás, beleza? A lateral de ficar aqui ó, acabamento, como é que ficou ó. Tá vendo galera, depois que ela seca assim ó, dá um efeito bem legal no degradê e tal, ó, na frente, o perfil ó. A ideia é essa, é você corrigir o perfil, beleza? Um jeito que dá pra um cliente, dá uma volta, às vezes vai numa festa, pra fazer no mesmo dia, porque depois que ele lavar ou dormir assim ó, ela vai sair. Mas aqui, já dá a impressão que foi pigmentado mesmo, entendeu? Mas da maneira mais básica, beleza galera? Então ó, nessa videoaula, eu recebi o que eu ia passar pra vocês, não deixo de comprar ó, o aerógrafo lá não ó, beleza ó, desse aqui, esse modelo, mais top, então tamo junto.